Eu tenho certeza que você já precisou fazer algum troubleshooting na rede, resolver problemas, fazer uma análise de log, comparar exatamente o que aconteceu na última noite, nas últimas 24 horas ou até mesmo nos últimos minutos e de repente quando você se deparou com essa análise de log, com esse troubleshooting, você descobriu que o relógio daqueles equipamentos eles estavam distintos, com isso você não tinha certeza se o problema aconteceu ontem ou se aconteceu 10 dias atrás, porque os relógios não estavam sincronizados, para isso que nós precisamos utilizar um protocolo chamado de Network Time Protocol, NTP, esse protocolo é a solução para nós conseguimos monitorar o nosso ambiente quando precisamos fazer troubleshooting, como precisamos resolver algum incidente ou fazer algum comparativo na nossa rede. Hoje você vai aprender como que o NTP funciona, as mensagens que são trocadas, como que a gente pode trabalhar com NTP localmente ou um NTP remoto, fora, um NTP que está usando realmente um relógio atômico conectado em algum lugar e você usar esse NTP, seja o NTP do NTP do NIC BR ou um NTP de outra empresa que possa estar fornecendo para o uso na sua rede. Meu nome é Lucas Palma, sou CCIE e estou aqui para poder ajudar você. Toda terça-feira às 20 horas a gente tem uma aula diferente por aqui, só que eu preciso que você me ajude e te ajudar. Como que você faz isso? Se inscreve no canal, meu jovem gafanhoto. Deixa um like nesse vídeo para que a gente possa estar sempre produzindo conteúdo. Mas faz uma terceira coisa por nós, deixa um comentário aqui para mim, o que você acha das aulas que estão acontecendo, se NTP realmente era um conteúdo que você queria estar aprendendo ou qual que é a próxima aula que você gostaria de ver por aqui, que eu me esforço para sempre trazer um conteúdo novo para cada um de vocês. A gente vai se divertir aqui nessa aula porque nós vamos colocar a mão na massa e para a gente poder colocar a mão na massa, eu preciso mostrar para vocês primeiro a minha tela para que a gente entenda o seguinte, nós vamos trabalhar com esses dois cenários, cenário um e cenário dois. Um NTP conectado na internet, realmente isso aqui é uma nuvem que leva a gente para a internet, e um segundo servidor NTP local conectado aqui dentro da sua lã e você fazendo tudo isso por si mesmo. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que a ideia do NTP é nos conectar com relógios atômicos. Relógios atômicos são relógios que ele tem o poder de nos passar o horário com nano mega micro master segundos, fazendo que a precisão desse relógio ela seja extremamente acurada. Esses relógios atômicos você consegue conectar um servidor a esse relógio atômico. Então imagina que você tem aqui uma primeira camada de servidores, a gente vai chamar essa camada aqui de camada 1, de servidores 1, e depois desses servidores 1 você tem uma segunda camada, os servidores 2 aqui também conectando a esses servidores 1, que irão possibilitar a validação desse relógio atômico. E qual que é a ideia disso? Conforme você vai descendo essas camadas, isso aqui é chamado de stratum. Esses stratum são simplesmente layers de servidores, camadas de servidores para chegar até o relógio atômico. Às vezes a gente está estudando lá para uma certificação e a gente encontra que o máximo de extratos permitido por um servidor NTP, uma configuração NTP, são 16. E por que 16? Não são 16 saltos para chegar lá, mas são 16 servidores até o relógio atômico. Porque pode ser que você cascateie isso, imagina que o relógio atômico está lá em Granite, lá na Inglaterra, e para chegar até a Inglaterra você se conecta em um servidor que está no BR, esse servidor que está no BR ele se conecta em outro servidor que está em US, esse servidor que está em US se conecta no relógio atômico que está lá em Granite, fazendo esse cascateamento. Porque se você fosse direto do BR até Granite, muito provável que o atraso nesse relógio aqui desse servidor ele seria muito maior do que os nanosegundos ali, micro, macro, mega, sei lá como é que fala isso, de você passar isso por vários servidores. Então esse Stratum 16 quer dizer que nós podemos ter no máximo 16 servidores de distância de um relógio atômico. Obviamente se você está fazendo isso na sua lã você está usando o extrato 1 ou o extrato 0, você é o primeiro salto ali para poder chegar até o relógio atômico que é você mesmo que está dando ali o clock para essa rede, beleza? Quando a gente olha para isso, eu peguei aqui nesse cenário, vamos olhar aqui o PC1 ou também olhando o cenário 1, tá galera? Ou o servidor NTP, né? Se a gente olhar, vamos trabalhar na visão do PC1, né? No PC1, se a gente olhasse aqui o show logging desse cara, a ideia é que os seus logs ele têm aqui um dia, né? Um dia, hora, minutos e segundos e aqui milissegundos, né? Nesse minutos e segundos, informando aqui o ID dele, do status do log que a gente está mostrando, informando exatamente o que aconteceu naquela rede, né? Pô, isso aqui foi um link 3 up e down, aqui a gente tem interface 1 zero, ela mudou para up. Então, eu conseguiria correlacionar isso com alguma atividade. Imagina que teve uma change nessa rede, exatamente no dia 5 de fevereiro, 17 e 12, que a gente desligou lá o link com a internet. Pô, e essa interface, a interface conecta a internet, pô, por que ela ficou up, né? Ah, então pode ser que a gente dê um flap ali e a gente consegue monitorar e correlacionar, né? Se a gente der um show clock nessa caixa, eu vou ter o clock que foi estabelecido. Se eu der um show NTP status, eu vou ter aqui se essa caixa, ela está configurada o clock dela automático, né? Eu posso, na minha própria caixa aqui, definir o clock, ou se tem um servidor NTP permitindo que esse clock aqui funcione. E, nesse caso, o NTP não está habilitado, né? A gente tem só um clock configurado nessa caixa. Se eu venho aqui do lado do nosso servidor NTP, se eu der um show clock para esse cara, ele também tem um clock ali, ó, 17 e 26, segunda-feira, 5 de fevereiro. Eu vou alterar isso falando para ele que ele vai ter aqui, ó, um clock set e no set dele eu vou falar que ele é, sei lá, 20 horas, tá? 20 horas vai ser o horário dessa caixa e vai ser dia 14 de janeiro de 2024. 24, beleza, mudei completamente. Se eu der um show clock para essa caixa agora, eu tenho um outro clock e ele vai continuar computando dali para frente, né? O que falta a gente fazer aqui é nós definirmos agora o timestamp, né? Dizendo que ele vai usar o local time aqui como timestamp, né? Que é o time que está sendo gerado nessa caixa. Então, a gente vai dar um service, opa, vamos aqui no nosso confitê. Eu vou dar um service timestamp e no timestamp eu vou falar que o log, ele vai usar date, date time, eu quero que ele use data e horário. Vai ser o local time dessa caixa e o show time zone, o local time, que é o time que ele está recebendo via clock set, né? Porque eu vou usar essa caixa como o nosso servidor NTP. E, por último, aqui nós vamos configurar essa caixa agora para ela ser o NTP master dessa rede, né? Aí a gente poderia usar só o parâmetro NTP master. O NTP master é, se eu me associar, e nós vamos ver isso no outro cenário 2, né? Se eu me associar a um NTP de fora, ele vai somar um stratum dentro dessa caixa como eu sendo um server para a minha rede, né? Agora, se eu der um NTP master 1, que é no caso que nós estamos fazendo aqui, eu estou meio que resetando o stratum que está vindo de fora. Então, para a próxima caixa que vai usar esse NTP, ela vai ver eu como sendo o cara conectado direto a um relógio atômico, né? A gente meio que dá uma que burla isso que está acontecendo. Se eu olhar agora aqui um show NTP status nessa nossa caixa que foi com o NTP configurado, a gente vai ver aqui, ó, que eu tenho... Vamos abrir um pouquinho aqui, ó. Que eu tenho... O NTP está sincronizado, o stratum é 1, né? Então, eu estou a uma distância do nosso relógio atômico, porque sou eu mesmo. E aqui a referência, ela é local, né? Então, sou eu mesmo que estou disponibilizando esse clock para quem pedir isso na rede. Ou a referência do tempo é essa daqui. Agora, a gente vindo desse outro lado, eu continuo sem um NTP habilitado. Agora, eu posso vir aqui, ó, no nosso modo global. Não vou definir o clock, né? Porque o clock, se eu der um do show clock nessa caixa aqui de novo, você percebe que ele continua lá em 5 de fevereiro. Só que eu posso vir aqui agora e dar para ele um NTP server. Quem que é o NTP server? É o IP do nosso NTP server lá, que é 192.168.0.1. E também vou configurar que o service timestamp dela, ele vai usar log, log, date time. E ele vai usar aqui, ó, local time. E vai usar o show time zone. Eu quero que ele mostre o time zone lá na hora de apresentar isso dentro do log. Se eu olhar agora aqui o meu show clock, olha como já vai mudar o nosso clock. Ele, opa, não mudou ainda. Não deve ter sincronizado o NTP. Vamos dar um show NTP status. Não deve ter sincronizado ainda, ó. Unsynchronized. É, não sincronizou o extrato 16, ó. Então, ele já habilitou o serviço, mas ele ainda não sincronizou ali com o nosso carinha. A gente pode até dar um sniffer aqui, ó, e olhar as mensagens que ele vai estar trocando nessa interface antes do sincronismo. Vamos ver se a gente pegou antes ou se ele já sincronizou e a gente perdeu, né? Ele não sincronizou ainda. Vamos esperar ele sincronizar. Deve trocar alguma mensagem NTP aqui. A gente consegue pegar essas mensagens também já rodando nessa rede. Ó, NTP version client server. Olha eles trocando aqui a mensagem NTP entre client e server. E não vai vir nada mais, nada menos das mensagens do que todas as informações que a gente precisa do NTP, né? Então, ele vai vir aqui, ó, qual que é a variável de delay, né? Pô, como a gente está na mesma LAN aqui, ele vai, pô, ter 0 segundos de delay. Nessa dispersão aqui, ele já deu um pouquinho a mais. A precisão do clock está de 0.00004 segundos, né? Esse aqui é o intervalo de pooling, né? De quanto tempo ele vai ficar buscando lá o nosso, o nosso, perguntando para o nosso server, né? Aqui é do cliente para o servidor, tá? O cliente perguntando para o server se ele tem uma atualização. E aqui estão todas as referências, ó. Reference time, o original. O original, quando ele gerou mesmo aquele timing, né? O receiving time e o transit time. Para que a gente consiga computar o nosso clock aqui na rede. Se eu olhar agora o show NTP status, ele está sincronizado. O Stratton 2, porque, de novo, é o servidor, eu estou a dois saltos, né? Eu e ele para poder chegar até o 192.168.01. Lembra que a gente colocou nele lá o Stratton 1, né? Então, ele já se computou a um salto de distância, tá? E é isso, né? A gente tem agora o nosso NTP configurado. Se eu olhar o meu show clock nessa caixa, ela está sincronizando lá para o outro lado, 25 de 14 de janeiro. E se eu olhar o show login nessa caixa aqui também, a gente vai olhar o quê? Percebe, ó. Os logs antigos, ele continua em 5 de fevereiro. E os novos logs, vamos ver aqui se a gente pega do show ip int brief. Show ip int brief. Vamos fazer ele gerar um novo log aqui para nós. Vamos pegar essa interface aqui. Conf t. Interface fast 1 barra 0. No shutdown. Acho que não tem nada conectado nela, né? Beleza. Subiu aqui a cá a interface. Se a gente olhar agora o show log, já dá para ver por aqui, né? Que ele gerou o log agora dentro do clock correto, né? Óbvio que ele não vai corrigir os logs antigos, mas a gente tem aqui agora, para essa interface, um log dentro do sincronismo do NTP que a gente configurou. Beleza? Vamos analisar aqui agora se nós fôssemos fazer isso para fora, pessoal. Eu tendo essa conectividade agora com um NTP externo na minha rede. Para isso, eu vou fazer a configuração rapidinha aqui desse switch e desse nosso NTP server. Já deixei até os scripts aqui pronto, só para a gente poder seguir aqui no nosso conteúdo. Eu vou configurar só a interface, uma rota e um NATzinho para a gente conseguir sair para a internet, beleza? E aí eu mostro para vocês toda a configuração que vai estar acontecendo. Então, a primeira coisa aqui, ó. Vim no nosso servidor. Vou dar o modo enable, soltar a config aqui nele. Só configurei um DNS para ele poder acessar a internet. Um NATzinho aqui nessa caixa e o IP das duas interfaces. E do lado do PC, deixa eu pegar aqui o PC1, que é para a nossa outra configuração. Eu também vou configurar as interfaces do lado dele. Deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Vamos lá olhar PC1. Agora a gente vai habilitar só as interfaces do lado desse cara. Enable. Beleza. Já configurei as interfaces. E o que nós queremos fazer aqui agora, então, pessoal? A gente quer usar um servidor do próprio NTP, né? O ntp.br, para que a gente faça a configuração do serviço NTP, mas usando realmente um servidor que está aí na internet. E como que a gente vai fazer isso? O próprio NIC.br, ele fornece para a gente dois servidores NTP. Aliás, tem vários disponíveis na internet, né? Eu estava até com uma listinha aqui. Eu vou ver se eu deixo um link para vocês com a listinha de servidores NTP, mas é um Google de distância. Você vai achar diversos servidores NTP aí públicos que a gente pode estar utilizando. Mas a gente vai trabalhar com dois aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer para vocês é fechar esses dois carinhas aqui que a gente estava utilizando antes, que era o local. A gente não quer mexer neles e se confundir. E vamos focar aqui nesses dois novos, tá? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é garantir que o nosso Clock Time Zone, ele vai estar utilizando o Time Zone BRT, né? O BRT-3, para que o fuso horário, né? Por mais que não tenha fuso horário hoje, mas é o menos 3 que a gente utiliza ainda no Time Zone GMT, né? Granite Reditent Time, uma coisa assim. E a gente habilitar também o Clock Summer Time, porque ele vai ser recorrente, né? O BRST e ele é Recurring, porque isso daqui acontece ano a ano, né? Ele não é só esse ano que vai ter essa mudança. Feito isso, agora sim a gente consegue habilitar quem vão ser os nossos NTP server a partir dessa caixa, do servidor NTP. Então, se a gente olhar para a topologia, eu estou falando que a partir dessa caixa, ó, dessa caixa aqui, eu vou chegar aonde? A partir dessa caixa, nós vamos chegar na internet. Então, o nosso NTP server vai ser o a.ntp.br. Esse é um dos servidores que o próprio NIC.br libera para nós. Já fez a tradução aqui, ó, DNS, e ele chegou lá. Depois a gente vai deixar um segundo NTP server, que vai ser o b.ntp.br, um backup aqui para essa caixa, né? E o que nós podemos configurar aqui agora, o que a gente já tinha feito, que é o NTP Master, né? O NTP Master falando que essa caixa aqui vai ser um... Eu vou zerar a partir dela, né? Ou eu poderia simplesmente deixar sem nada, só deixar como NTP Master, e ele vai passar o que tiver ali pela frente. Vou deixar o NTP Master aqui por enquanto. E nós vamos também definir de novo aqui, porque é um outro laboratório, né? O laboratório do lado, o Service Timestamp Log, e o log vai ser Date and Time. Para o Date and Time, nós vamos usar o Local Time, que for definido pelo NTP, e nós vamos usar também o Show Time Zone, que a gente quer olhar o Time Zone no nosso log, beleza? Se a gente fizer isso e der um Show NTP Status, eu já devo ter aqui ele sincronizando, ó. Ele está sincronizado, o Stratton dele está 3. Quem que é o nosso NTP Server? E depois tem o ID, né? Que a gente consegue olhar... Eu até vou botar aqui, ó, o... Ah, devia ter botado antes, né? Mas eu vou botar aqui na nossa Fast 1.0 mesmo, para a gente ver na perspectiva da hora que ele for passar isso para o PC 1, tá? Mas a gente tem aqui já que esse servidor é o servidor NTP que está fornecendo essa referência, né? Está vindo desse cara. E poderíamos olhar o ID também dele, né? Para o caso do PC 1, é um pouco mais simples, porque ele só vai receber o clock, né? Vindo do próprio NTP Server da nossa LAN, que ele vai se posicionar como um novo Stratton, né? Para dentro da nossa LAN. Se a gente der um Show Clock antes, eu vejo esse cara. Se eu der um Show NTP Status aqui dentro dele, eu vejo que não está habilitado. Então, vamos lá. No modo global, nós vamos dar um NTP Server. E aqui eu vou habilitar para ser o meu roteador ali da minha topologia, que é um 68.0.1. Feito isso, nós vamos agora configurar os dois parâmetros lá. Ou melhor, um parâmetro e depois fazer o check, né? Que é o Service também, Timestamp, Log, Date & Time, Date & Time Local Time, e o Show Time Zone, né? Beleza? Vamos olhar agora aqui se eu tenho o Show NTP Status. E a gente deve ver pulando as mensagens NTP em breve. Ó, o Stratton está 16, não está sincronizado ainda. Quando sincronizar, ele deve sair umas mensagens NTP aqui no fundo. E a gente vai conseguir monitorar, né? Saiu alguma coisa aqui? Não, ó, servidor NTP, só um CDP ali entre eles, né? Não é nenhuma mensagem do NTP em si. Vamos continuar monitorando. Unsynchronized. E ele deve aparecer aqui em breve, né? Se a gente der um ping para aquele endereço, será que a gente está pingando lá? 192.168.0.1. Está pingando. Ó lá, o ping bateu ali, já foi, belezinha. Show Run Pipe. Ó lá, o NTP já pulou ali. Já vi que ela pulou ali. Se eu der um Show NTP Status, ele está sincronizado. Percebe que eu estou em Stratton 4, né? Era Stratton 3 ali do lado do nosso servidor. A referência já está vindo para o 9.2.168.0.1. E olha que interessante, ó. Se a gente olhar a mensagem de server, né? Ele vai mostrar aqui para nós, ó. Aqui, ó. Reference ID. Quem que é o root, né? Dessa, desse, desse NTP server. Então, quem está me mandando isso é o 200.168.0.8. Mesmo que o reference ID... O cara que me passou para o PC1 foi o servidor NTP da nossa própria rede ali, somando mais um Stratton dentro dele, né? Então, a gente vê que o clock, ele está vindo de fora, ele não está vindo de dentro. Se a gente comparar o clock que a gente tinha olhado antes disso, se a gente der um show clock, a gente vê que ele está aqui agora, né? 15.42. A gente tinha olhado lá em cima, tinha dado quanto? Ó, 17.40, né? Então, percebe a grande diferença ali. Porque ele está sincronizando agora com o NTP externo. É fundamental nós fazermos isso, porque se você olhar o seu log, ele vai também começar a sincronizar para o novo servidor NTP, né? Dar um show IP int brief aqui. Eu vou entrar na minha interface fast 1 barra 0 do mesmo jeito que nós fizemos. Vou dar um shut, no shut. E a gente vai olhar no log. Ele vai trazer, ó... Vai atrasar isso, ó. 15.42 é o log que ele está dando. E o UTC aqui, porque ele também está trazendo o time zone para nós, né? A ideia é a gente mostrar esse time zone aqui. Beleza? Isso aqui é um pouquinho de como o NTP funciona. É fundamental trabalhar com infraestrutura de redes. A gente precisa ter um NTP na nossa rede. Se não tiver, muito provável que você vai estar fazendo alguma análise de troubleshooting de maneira errada, simplesmente porque você errou no clock, errou no horário que esse problema aconteceu no seu ambiente. Eu vou deixar aqui para vocês também na descrição. Você que chegou até aqui, nós da Hack One, a gente tem a nossa editora. E lá na editora Hack One, nós publicamos alguns livros recentemente. Aqui são os livros do CCNA 7.0. Esses livros estão na descrição. Você consegue garantir esses livros. É só você apertar aqui no botãozinho que está na descrição desse vídeo para você pegar os livros da editora Hack One. Pega lá o seu CCNA 7.0 para você aprender um pouco mais de NTP. Eu escrevi esse livro junto com mais cinco CCAs. São seis CCAs nessa obra aqui. E eu tenho certeza que você vai aprender demais com esse conteúdo. Valeu! Fico por aqui. Forte abraço. Te vejo terça-feira que vem às 20 horas. Obrigado.